E aí nerds, beleza com vocês, hein caras? Nossa mano, o vídeo de hoje tá muito top Se você gosta do Flash, então bora lá De nove poderes que o Flash tem E talvez você não sabia que ele possui, mano É, cara, então já vou pedindo a todos que vão assistir nesse vídeo novo Para inscrever-se, ativar o sininho para receber a notificação de um vídeo novo E é claro, deixa o seu like, mano Agora sim, mano, bora começar esse vídeo Cara, esse poder, ele simplesmente viaja pelo multiverso, mano É, o Bear pode ir para vários lugares do multiverso E ele simplesmente corre tão rápido Corre tão rápido que ele pode abrir uma brecha para viajar para outras dimensões, cara É, é simplesmente assim Apesar que na série do Flash, o Bear, o Flash precisa de aparelhos ou da ajuda do Cisco Para viajar pelo multiverso, mano Agora, quem sabe com essa quarta temporada Onde o Bear vai estar muito mais poderoso Ele não precisa de aparelhos ou da ajuda do Cisco Criar clones de si mesmo É, cara Esse também é um poder bem legal E eu vou explicar para vocês como é que ele faz isso O Bear, ou Flash, como você preferir Ele corre tão rápido, mas tão rápido Que ele cria projeções de si mesmo Imagens atrasadas E isso também já apareceu na série, cara E é assim que ele faz os seus clones, cara É, no entanto, tem um outro velocista, um outro Flash Conhecido como Kid Flash E seu nome é Barty Allen, mano Ele correu tão rápido, mas tão rápido Que ele criou uma outra metade de si, cara É, e ele enviou essa outra metade pro passado Pra ajudar ele a derrotar o corredor negro, mano E isso sim, é bem legal Barry Allen é capaz de gerar força de aceleração Sempre que está correndo Ao contrário de outros velocistas Ele não tem a necessidade de tocar na força de aceleração Pra se mover em grandes velocidades, cara Nos 9-52, Barry corre pra força de aceleração Ou se teletransporta usando sua mente Levando qualquer pessoa com ele, mano Até que é legal esse poder, cara Eu curti esse poder E você, cara? 4- Criar vácuo É, cara Esse poder É um poder muito legal, cara Simplesmente É muito, muito, muito legal mesmo Ele Quando um Barry cria um tornado É E se a pessoa estiver dentro da área desse tornado Do meio desse tornado Onde o Barry está criando Ele cria um vácuo E tira todo o oxigênio do lugar Ou seja Derrotando um inimigo fácil Assim, mano Esse é um poder muito legal, cara Eu curti pra caramba esse poder Esse poder Se eu não me engano Também já chegou a aparecer na série É muito legal E eu até que gostei bastante Desse poder do Barry Agora Esse poder é muito legal, cara Mano Se eu tivesse esse poder Seria muito bom, mano Estudaria muito rápido O Barry simplesmente Pode ler tudo Muito rápido Livros Muito rápido E esse poder já chegou a aparecer na série E, mano Eu queria ter muito esse poder Tipo Eu ia estudar mal rapidão, mano É muito bom Ler tudo rápido Livro Qualquer coisa Cara Esse poder também é muito bom Porque Nenhuma pessoa pode controlar O Barry Pelo que eu entendi Ninguém pode controlar o Barry Porque A mente dele é tão rápida Tão rápida Que ninguém pode controlar A mente dele Apesar de que lá na série do Flash Primeira temporada O Grod lá Não parece controlar o Barry Ele Tipo Só Mostra algumas coisas por Barry Algumas coisas assim Mas ele não chega a controlar o Barry, mano Porque Quando eu tava pesquisando Eu achava que o Grod Controlava o Barry Lá na primeira temporada Mas ele não controla Beleza? Aposto que nesse momento Você queria ser amigo do Flash Só pra receber uma velocidade também, né, cara? Enfim É... O Barry pode Emprestar e receber velocidade, mano Isso acontece quando ele absorve energia cinética Da força aceleração E a libera Assim Ele pode transferir energias para outras pessoas Deixando essas outras pessoas com velocidade, mano Isso sim Isso sim É um poder bem É um poder bem legal, mano Envelhecimento Desacelerado É, cara Esse é um poder bem legal também, não é? Porque O Barry, mano Como ele está Em contato com A forte de aceleração Ele Envelhece de um jeito Muito devagar, mano Ele não é imortal Só envelhece de um jeito Devagar, mano E, cara Está muito difícil gravar esse vídeo Porque tem uma festa aqui Perto da minha casa E está atrapalhando o vídeo, mano Nossa Estou com uma raiva, mano Está atrapalhando o vídeo todo, mano O corpo de Barry Allen Está cercado pela aura da força de aceleração Que suga energia cinética Essa aura é capaz de proteger o Barry E qualquer pessoa que esteja com ele Dos efeitos da velocidade negativa Especificamente Efeitos de fricção E materiais atmosféricos Fisicamente seria impossível Uma pessoa se mover em altas velocidades Sem que o corpo sofra altos danos Mas foi esse o vídeo de hoje Cara, espero que vocês possam ter gostado, mano Eu não coloquei todos os poderes deles Só o que vocês não sabiam nesse vídeo Porque ele pode andar sobre a água Sobre a água Solta raios Andar sobre os prédios Enfim Ele tem muitos outros poderes Será que a gente vai ver esses poderes no cinema? Ou na série? Agora que o Barry está muito mais forte Nessa quarta temporada, cara Bom, mas foi esse o vídeo de hoje Espero que vocês possam ter gostado Se gostou, deixa o like Se não gostou, deixa o like Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau